Vamos conhecer aqui a Amaro do Barra Shopping, tem muita coisa linda aqui, vamos começar com essa jaquetinha aqui que ela é uma jaqueta cropped mas ela é fininha, é de algodão, vamos ver o preço aqui, esse preço aqui é da camisa R$ 299,90 essa t-shirt aqui, uma t-shirt básica, está por R$ 119,90 aí aqui do lado tem um vestido longo, bem bonito, de viscose, está por R$ 339,90 não se esqueça que eu tenho o cupom da Amaro, esse aqui é um suéter, que está R$ 239,90 ele tem esse diferencial aqui na manga, de babados e aqui do lado, achei linda essa camisa, gente, olha que camisa linda com esses bolsos, que está super em alta, está por R$ 179,90 aqui é uma outra jaqueta, só que é diferente daquela, é maior tem dois tons de lilás está por R$ 299,90 aqui é um vestido que está bem lindo em verde lima, com botão na frente olha como é que ele é lindo, vestido longo que está R$ 319,90 para quem me pergunta sobre o jaqueta jeans, tem essa aqui que está no azul médio está R$ 239,90 ela tem esse diferencial aqui embaixo é desfiadinha bem bonita na Amaro também vende All Star, tá gente? olha esse All Star, que coisa mais linda ele é meio peludinho vamos ver o preço dele, que eu não sei o preço dele cadê o preço? bem dito está sem preço está sem preço, gente mas eu vou deixar aqui para vocês o link, tá? as novidades da semana a jaqueta que eu mostrei com a calça essa calça é R$ 339,00 ela é bem bonita com a bota eu amei esse vestido aqui, utilitário já vou mostrar para vocês ali a mão o vestido que eu mostrei agora e aquela camisa lá de moletom agora eu vou mostrar para vocês o vestido utilitário que está muito lindo eu amei esse vestido aqui ele é uma pegada de algodão esse vestido está por R$ 379,90 gente, mas é um vestido que não sai de moda nem a cor, nem esses bolsos, esse cinto aqui ele é de zíper ele é mais curto e na lateral ele é assim, ó eu vou experimentar ele para vocês se tiver meu tamanho aqui eu vou experimentar eu achei ele muito lindo esses dois aqui são G M vou ter que experimentar o M achei bem lindo também tem biju essa calça aqui é uma calça wide leg off-white vamos ver o preço dela está R$ 259,90 e aqui um blazer caramelo gente, é o blazer aqui já falei para vocês que o blazer é maravilhoso ele tem essa lapela até lá embaixo não tem botão tem uns bolsinhos aqui na frente veste bem demais R$ 359,90 isso aqui é novidade também, ó de tricô marrom com rosa achei ele muito lindo os botões são forrados ele tem o cardigan e tem o vestido vamos ver o preço do cardigan que está R$ 279,90 o cardigan o vestido está aqui do outro lado achei ele muito lindo aqui ah, o vestido é bem grosso adorei o vestido com a alça larga deixa eu só ver o preço aqui ó, o vestido está por R$ 299,90 ele tem uma fenda bem grande aqui na frente é que ele está do lado errado aqui, ó a fenda dele deve vestir muito bem vou ver se eu acho aqui para vestir para vocês e tem muito blazer esse aqui é uma coisa que está saindo demais, ó é um cardigan alongado de manga comprida ele é uma delícia cardigan ele está por R$ 399,90 esse preço aqui esse preço aqui é da camisa e essa calça jeans está por R$ 1,99 vamos mostrar a loja as beijui ó, outro manequim estilo mais sexy, né tem muita coisa legal gente agora eu vou gente, aqui são os sapatos e as bolsas esse mocacinho está muito lindo estou apaixonada desse mocacinho bolsa marrom loafer botas 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 aquela bolsa ali está bem bonita estou louca para experimentar vou experimentar agora para vocês ai, vamos começar esse provador já no estilo lá no alto gente separei alguns looks maravilhosos vamos começar com esse que é um escândalo de lindo é utilitário é um vestido em algodão nessa cor que não sai de moda nem um vestido, tá só que eu estou com tamanho M teria que ser o P ele é lindíssimo cheio de bolso ele tem esses detalhes na manga tem esse cinto faixa tá, ele como é o M ele está grandão então está essa cava ali está muito grande ele com bota com cacharré olha o detalhe da saia vocês veem que ali atrás está um ovo porque está sobrando tecido mas o P gente eu compraria total esse vestido não se esqueçam de usar o cupom tá PATCAB P-A-T-C-A-B-S maiúsculo eu estou com o M é R$379,90 vocês tem R$40 vocês tem R$40 de desconto na primeira compra vale muito a pena porque esse look aí imagina ele com uma caixa real branca aí por dentro vai ficar um escândalo você pode usar ele assim aberto pode fechar a golinha muito lindo gente muito lindo eu estou apaixonada nesse vestido olha como ele veste atrás eu estou encantada com esse vestido com a qualidade do tecido dele é muito macio não pinica que tem muitas meninas aqui me perguntam se pinica ou não pinica olha esse conjunto que vem de separado olha esse vestido de tricô pelo amor de Deus Jesus com esse cardigan tudo combinadinho na vontade de sair da loja assim e vir pra casa gente esse vestido está um escândalo com essa fenda maravilhosa e o cardigan idem é bem grossinho tá não vamos passar frio se usar os dois juntos ele está por 279 é o cardigan eu estou com o tamanho P é um cardigan bem bem grandinho tá então o P pra mim ficou ótimo um detalhe dessas cores né gente com marrom é um meio lilás e o vestido tem essa alça grossa que a gente pode eu estou com o sutiã ali não precisa tirar o sutiã ele está 299,90 também estou com o P e assim quer causar num lugar põe esse vestido com esse cardigan gente eu estou literalmente apaixonada por esse conjunto não sei o que fazer da minha vida se não trouxer esse conjunto pra casa estou apaixonada a fenda dele é bem generosa e dá pra gente usar aí quando entrar a primavera só o vestido também vai ficar ótimo não dá pra usar naquele verãozão porque ele é um tricô mais pra grossinho tá então tem como usar no inverno no outono na primavera eu amei achei muito chique esse vestido a qualidade as cores fiquei encantada e essa blusa com essa calça que coisa mais linda essa blusa com esse detalhe essa gola em V com essa manga bufante gente vocês não tem noção da textura desse tricô que maciez esse tricô essa eu estou com azul marinho mas tem outras cores também no site ela é muito linda muito confortável eu amo azul marinho acho muito atemporal ela está 219,90 e eu estou com tamanho P eu acho que se eu colocasse M se vocês tiverem mesmo qualquer eu acho que M fica grande é uma blusa maior e essa calça é coleção nova nova tá igual o vestido cardigan essa blusa já tem um tempo calça linda pensa numa calça clara assim você quer uma calça clara essa tá linda ela tem bolso atrás eu estou com tamanho 38 ela é 339,90 ela é muito linda tem esse martigalho ali embaixo esse bolsão na frente com esse cinto gente eu amei o look todinho 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 olha esse mocassim tratorado tem dele branco e preto branco não off-white eu achei esse off-white lindo ele é muito macio eu estou com tamanho 35 mas para mim eu teria que comprar o 36 ele entrou no meu pé tranquilamente mas eu não sei se conforme for andar assim muito ele vai ficar apertado eu calço 35 mas eu compro sempre 36 nos meus calçados ah esses bolsos atrás gente eu adorei essa roupa achei uma roupa linda para trabalho para festa para shopping para vários eventos é uma roupa que vai em vários lugares e aí eu resolvi colocar esse blazerzinho de tweed que é também coleção nova ele tem uma sainha que combina só que eu não levei para o provador só levei o blazerzinho olha o detalhe do botão que coisa mais linda e essa corvinha com cinza está muito chique tem esses bolsinhos não são falsos tem esse desfiado ali no final eu estou com ele fechado porque eu não levei nenhuma blusa por dentro mas ele abertinho com uma blusa fica lindo ele é 4,99,90 estou com o tamanho P se eu fosse comprar esse blazerzinho eu compraria M eu nem experimentei mas sabe quando está fechado mas fica prendendo as costas ele estava assim então para usar aberto tranquilo agora fechado ele está meio que prendendo mas eu queria mostrar para vocês que fechado também vale muito a pena olha com a calça off white ficou lindo adorei gente ai eu perdida ai eu fico perdida não sabia nem que estava filmando a parte de trás do blazerzinho todo desfiadinho na ponta gente esse mocassinho vou contar para vocês eu estou apaixonada não sei nem o que eu vou fazer quando eu vou na Amaro eu fico louca é tanta coisa linda dá vontade de pegar tudo e sair correndo da loja olha esse camisão de algodão essas jaquetas ai gente desculpa essas jaquetas estão super na moda com essa cor verde está linda demais ela está 2,9990 verde claro 100% algodão dá para você usar aberto e fechado como eu falei não levei camisa poderia botar um cropped e fica lindo e esses botões fizeram toda a diferença nessa camisa ai como eu estou com uma skinny eu resolvi deixar ela fechada como camisa mesmo e o mocassinho gente eu adorei também esse look eu não sei pegaria tudo para mim não sei nem qual escolher essa ai é uma roupa que as pessoas está mais prática para as pessoas as pessoas usam mais essa calça eu pegaria um numerozinho maior deixei ela muito colada ela é 38 eu pegaria 40 e ela custa 199,90 é uma calça jeans de skinny que a gente ama branca tem um pouquinho de transparência por isso que eu resolvi colocar com essa camisa mais alongada para tampar ali a parte de trás até porque como ela está muito muito apertada fica mais sofisticado usar assim e o mocassinho da mesma cor ali da calça deu um efeito alongador ficou bem bacana esse look todinho e contem aqui qual foi o look que vocês mais gostaram se vocês gostaram do tour tá bom gente um enorme beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma